Ao mundo vou contar que sou cristão Do amor de Cristo eu vou falar Ao mundo vou contar que sou cristão Pois tenho a Cristo no coração Proclamarei o amor de Cristo Que me salvou do mundo mau Que eu pensei que crendo nele Terás a paz também que eu encontrei Ao mundo vou contar que sou cristão Do amor de Cristo eu vou falar Que meu viver a Ele eu entreguei Em seu caminho sempre andarei Ao mundo vou falar que Cristo vem Se vem muito breve buscar os seus Vivamos pois em prontidão aqui E assim iremos morar nos céus Quando o Senhor voltar em glória Com anjos mil e o Senhor vai levar Ele levar os escolhidos A pátria eternal que é só de amor Ao mundo vou contar que sou cristão Com anjos mil e o Senhor vai levar Ao mundo vou falar Ao mundo vou contar que sou cristão Pois tenho a Cristo no coração Pois tenho a Cristo no coração E assim iremos E assim iremos E assim iremos